Vamos explorar assim, bem de leve, porque a gente tá mexendo, vamos explorar bem de leve o que é o resultado do Neuro Saber. Tá, você é o seu avatar. Sim. Certo, então como é que é a sua vida antes? Antes desse conhecimento. Desse conhecimento encapsulado no Neuro Saber. Antes eu não sabia, eu comprava livros, eu fazia formações sem uma conexão entre os conhecimentos e aquilo ficava solto, eu não conseguia pôr aquilo na prática e melhorar a avaliação e o diagnóstico dessas crianças. Hoje, depois da Neuro Saber... Vamos só fazer isso e a gente vai ter que entrar mais a fundo nisso, né? Então antes ela não conseguia botar em prática os conhecimentos. Mas o que a gente pode fazer na hora, tem duas ferramentas aí pra gente tentar buscar entender melhor a transformação. É tentar procurar fazer ela explicar isso na vida dela como se fosse um filme. Então deixa ela, antes ela não conseguia botar em prática... Os conhecimentos. Ela tinha muito livro. Muito conhecimento. Tá. Agora a gente para, antes dela voltar, você tinha um consultório? Tinha. Ó, consultório é vida real. A gente tá trazendo ela pra vida real, tá? Aí você atendia quantas crianças? Atendi... Eu saí da escola pública, da escola especial, aí montei o consultório junto com o Clay e atendia 20, 30... 20 crianças, 30 crianças por dia. Você consegue imaginar ela atendendo 20 crianças, Thay? Você consegue imaginar um consultório dela? Você consegue imaginar? Então a gente tá começando a entrar no ramo imaginativo. E aí você não conseguia botar... E aí você ia... Vamos falar assim, a sua criança típica. Você ia lá na sua criança típica... Isso, fazia... Pegava os testes... Geralmente 8, 9 anos. Você consegue imaginar uma criança de 8, 9 anos? E aí você... Encaminhada pela escola. Alguma escola encaminhava, tipicamente. E aí essas crianças vinham... Elas chamam de doutora Lu Britsa ou como é que é? Tia Lu. Tia Lu. E ela tia Lu. E aí vinha... Me dá um nome assim. Aí vinha a Beatriz. A Bia lá. Isso. E aí o que você fazia com a estudar o teste? Aí eu fazia avaliação com os pais. Não sabia direito o que eu ia fazer. As perguntas que eu ia fazer. Você tinha avaliação lá? A anamnese, que são as perguntas com os pais. Depois atividades que eu vou fazer com as crianças. Fazia uma avaliação com o pai, com as crianças. Com as crianças. Aí fazia ela fazer desenho, fazer testes. Aí eu tinha todos aqueles dados. Só que eu ficava com receio do que aquilo... O que aquilo poderia ser? Será que aquilo era realmente um transtorno? Será que era uma dificuldade? Então você tinha um monte de informação, mas existia dúvida e existia uma falta de clareza. Isso. Certo. E é falta de clareza. Você estava mexendo com a vida da Bia. Isso. Dos pais. Isso. Você era a melhor opção do que ela tinha, porque a 1 é melhor que 0. Ela não tinha nada. Agora ela tinha a tia Lu. Tia Lu. Mas você não tinha clareza. Não tinha clareza. E aí? O que que acontecia? E aí levantava uma série de hipóteses diagnósticas. Pode ser uma dificuldade? Pode ser um transtorno? Ou às vezes falava, acho que não é transtorno, é uma coisa da escola. Mas isso muito em dados axômetros, não em dados científicos. O seu feeling. Meu feeling. E ainda tinha a Lu. E aí, às vezes você estava certa? Eu imagino que às vezes você estava errada. Muitas vezes. E aí? E aí? Quer dizer, o futuro de uma criança. Mas e aí? Vamos entrar mais nisso. Porque agora a gente entrar na dor, né? Porque a gente vai falar da dor. E a insegurança de você dar um diagnóstico errado, né? E aí? E aí é o seu futuro profissional que está em jogo. Segura essa, tá? Outra ferramenta. Então, um, você busca a pessoa para explicar no dia dela. Bota ela no lugar. E agora você vai metendo o e daí? Entendeu? E daí, e daí, e daí, e daí, e daí. Então, você tem falta de clareza, e daí? Você está com a Bia. E aí você não sabe como você vai trabalhar com ela. Porque o diagnóstico, você ter um norte, ele vai interferir todo na tua intervenção. Se ela tem uma dislexia, é um tipo de intervenção. E você não sabe, mas e daí? Como é que, você fazia de qualquer jeito? Tinha que fazer? Como é que é? Vamos puxar. Aí é por ensaio. Aí você, ah, eu acho que pode ser isso. Fazia, fazia a intervenção. Dava o diagnóstico. E às vezes não era aquilo. O que a criança tinha era o diagnóstico. E aí? Fazia uma tentativa e erro naquele processo. E aí? Aí eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia ter o resultado que eu queria, que era ajudar a ter clareza no diagnóstico daquelas crianças. Então, um, ela ficava frustrada. Dois, a criança... A criança eu não recebia. Eu me sentia frustrada e... Nossa, de uma certa forma, um certo sentido de responsabilidade. Porque tinha um futuro na minha mão. Eu tinha... Os pais depositavam confiança e tudo mais. Eu não sabia como trabalhar. E por vezes a criança não tinha resultado. Isso. E aí meu trabalho ficava como... Como se eu não tivesse capacidade de fazer. Mas eu comprava tanto livro em tanto curso. Não. E aí tem mais, a gente dá pra puxar mais, que eu imagino que possa ser. Vamos lá. Aí você era conhecida. Você não era recomendada. Sim. Eu imagino que a gente recomenda profissional de saúde através do sucesso. Dentista. Fui naquele dentista, não é. Ou existia uma escassez muito grande no que você fazia. E você conseguia viver bem como dentista em 1980. Não é mais isso. E você conseguia, mas você colocava o seu business em risco. Se você não gera resultado. Faz sentido? Faz. Então você bota... Porque as próprias escolas, elas não vão vendo o resultado do seu trabalho. O pai tá pagando você. Cadê o resultado? Essa criança não sai do lugar. Essa criança não sai do lugar. E o seu business tinha algum... Isso oferecia algum risco pro seu business de verdade? Sim. Por quê? Fala mais sobre isso. Porque se eu não... Porque assim, depois de uns três meses, a criança já tem que estar tendo alguma evolução dentro do tratamento que foi colocado. E existem fases de desenvolvimento, Érico. Se a gente demora muito pra fazer intervenção com a criança, ela perde aquilo. E ela não consegue mais. Por mais que eu faça intervenção, não vai ser como era antes. Quanto mais eu demoro no diagnóstico de uma intervenção correta, maior o problema fica. Sua capacidade de gerar resultados... Diminui muito. Muito. Entendi. Entendi. Você fala isso no seu CPL? Não. É uma boa coisa de pintar, de mostrar o filme do que é não saber. E aí você vai... Tem a coisa que só você sabe. Da frustração, de você perder a criança no timing certo, de não gerar e do influência disso no seu business. Eu acho porque todo mundo tem o interesse... Todo médico quer sustentar a família. Todo terapeuta quer sustentar a família. E quer fazer isso bem. Puta, a gente quer fazer a diferença com a forma de lançamento, mas a gente gera resultado e o resultado traz a nossa capacidade de fazer tudo isso que a gente faz. Esse lugar legal e tal, mas tudo vem do resultado. E do business é. Então tudo vem do resultado. Entendi. Agora é o seguinte. Você agora pegou o Neuro Saber, empacotou o Neuro Saber e o Pum. Você agora tem o Neuro Saber. É um método? O que é o Neuro Saber? O que é o Neuro Saber? E assim ficou pronto.